Olá, meu nome é Glauco Yasurrico Yasuda e com muito orgulho, com muita honra, eu estou como coautor do livro Tecendo a Vida nas Organizações, que tem como principal intenção trazer um viés, uma perspectiva das organizações como um organismo de corpo, mente e alma, como seria isso trazer ferramentas, práticas, fundamentos que possam contribuir na vida das organizações. E no meu capítulo, eu falo sobre os desafios dos líderes e colaboradores dentro das empresas e levanto um ponto das limitações por hábitos e estratégias repetitivas que muitas vezes bloqueiam a criatividade, a flexibilidade, a produtividade. Então, como seria trazer a programação neurolinguística para expandir a consciência e, quem sabe, poder levar ou promover melhores resultados através, inclusive, de práticas cognitivas? Eu deixo aqui um pontinho de curiosidade e um convite para você participar dessa jornada, seja através do livro ou até mesmo da plataforma da Escola Liz, onde nós vamos promover e oferecer vídeos sobre o assunto. Valeu? Bom, um forte abraço a todos. Gratidão.